Fala Nação Rupro Negra, bem-vindo a Flágeral TV Hoje a gente vai falar sobre a volta da Libertadores e a volta da UEFA Como que será feita essa volta, né? Vamos falar também no projeto Flá Madri Mas é um Flá Madri diferente do que teve, se eu não me engano, em 98, né? Na final, quem era nascido nessa época lembra O Flamengo teve um jogador lateral esquerdo chamado Trauco Todo mundo lembra dele E ele sentiu muito não ter mais oportunidades e eu vou comentar sobre isso E a novela Jorge Jesus parece estar perto do final Eu vou explicar pra vocês aí Mas em primeiro lugar, se inscreva no canal Deixe seu comentário, seu like E vamos pro vídeo que é o que interessa Galera, vamos começar falando da renovação de Jorge Jesus O PVC, que agora está no Esporte TV Ele falou que está muito próximo à renovação de Jorge Jesus com o Flamengo E a informação que eu tenho É que Jorge Jesus aceitou uma redução naquela pedida de 7 milhões de euros, né? Agora, como que é essa redução? Eu não sei explicar pra vocês Porque pode tanto ser travando câmbio, né? Ah, vou receber 7 milhões de euros, tá bom Mas com um câmbio de um tempo atrás Quando não estava um valor muito alto o euro como está hoje em dia Ou Reduzindo realmente o valor De 7 milhões pra 6 ou pra 5 milhões E o Flamengo já sinalizou que vai fechar Então, essa novela aí de Flamengo e Jorge Jesus Está muito perto do fim Conforme eu já tinha dito em outros vídeos pra vocês Já há mais de um mês atrás Que eu botava minha mão no fogo Se o Jorge Jesus não fechasse com o Flamengo E ele vai fechar com o Flamengo Não tem Porto, não tem Benfica, não tem Esporte Não tem nenhum time desse aí que seja páreo ao Flamengo Hoje em dia o Flamengo bate de frente Com vários times da Europa E time de Portugal também Flamengo bate de frente E ganha briga Porque na parte financeira está muito bem E na sua estrutura está melhor ainda do que os times de lá Tá bom? Então, essa é a notícia que eu deixo pra vocês Fiquem tranquilos Que Jorge Jesus já sinalizou Com um valor mais baixo do que ele já tinha pedido, né? Que varia entre 7 milhões de euros aí E aí, ele ficou muito mais perto de fechar com o Flamengo E o Flamengo também já sinalizou que vai fechar com ele Valeu, galera? Então, essa notícia aí é a que todos esperavam Agora vamos falar do Trauco O Trauco, essa aí eu vou falar rapidinho sobre isso O Trauco, ele disse que sentiu muita tristeza Por não poder ter mais chances no Flamengo E eu também fico triste em relação a isso Eu sei que hoje em dia ele não teria chance Mas um tempo atrás Dava pra avançar ele um pouco Botar ele com meia lateral esquerdo Entendeu? Meio avançado ali na esquerda Até com um meio campo Mas ele não teve muitas oportunidades Eu vejo um potencial incrível nele Mas agora, hoje em dia Ele não tem mais condições de jogar no Flamengo Porque o nível do jogador subiu muito, né? Ele quando jogava na lateral esquerda Ele sempre dava umas brechas, né? Ele não era muito bom defensivamente Mas no ataque era um monstro E aí, ele veio e deu uma entrevista, né? Disse isso aí E aí eu achei interessante trazer aqui pra vocês A minha visão sobre o Trauco, né? Enxergava no Trauco um ótimo jogador Só que ele realmente não teve muitas oportunidades Um tempo atrás poderia render muito mais do que rendeu, né? Mas pra lateral esquerdo Eu não enxergo ele como bom lateral esquerdo, não Dava muita brecha Agora, galera Vamos falar sobre o Flamadria, né? O Flamengo, como todos sabem O presidente do Flamengo, Rodolfo Landim Foi até a Europa Foi até o Real Madrid Foi até o Barcelona E ele está estudando implementar No programa de sócio-torcedor O que já é feito no Real Madrid Vou dar um exemplo pra vocês No Real Madrid Existem vários tipos de sócio-torcedor Tem o tipo ali que é o mais caro Que ele já Ele já fica com um lugar cativo no estádio O estádio do Real Madrid Santiago Bernabéu Tem capacidade pra 88 mil pessoas 60 mil pessoas Já é certo de ser vendido Por esse programa de sócio-torcedor Então o cara que é sócio-torcedor Nesse nível do Real Madrid Ele já ganha o ingresso Então todos os jogos do Real Madrid Já tem pelo menos 60 mil sócio-torcedores Que tem direito já ao ingresso Pelo plano que eles fazem Agora, tem outros planos também Tem planos fora da Espanha Que aqui eu assemelho como Um off-rio Torcedor que não está no Rio de Janeiro Que não é sócio-torcedor E mora no Rio de Janeiro Ele poderia entrar num plano desse aí Que seria um plano um pouco mais barato Entendeu? Pro cara poder ser fiel ali O Flamengo poder disponibilizar prêmios Sorteios pra esse tipo de torcedor Que não mora no Rio de Janeiro E eu acho uma boa o Flamengo copiar isso Todos sabem que É um dos maiores clubes do mundo Em relação a torcedores Conseguem rentabilizar Essa quantidade imensa de torcedores que eles têm E o Flamengo pode muito bem fazer isso Trazendo a experiência de outros clubes europeus E agora, pra finalizar os assuntos Vamos falar sobre Como vai ser a volta do campeonato Copa Libertadores e UEFA Os presidentes das respectivas entidades Já se declararam sobre isso E falaram uma coisa que eu disse Quando parou o futebol aqui no Brasil Quando parou o campeonato carioca Mês passado Mês passado ou mês retrasado Acho que foi mês passado Comecinho de março Ainda teve alguma coisa Eu disse Que iria voltar o futebol Mas que iria voltar de portões fechados E muita gente ironizou Falou Pedro, como que o clube vai ficar sem torcedor E foi isso realmente que os presidentes falaram Que vai ter a volta da Libertadores Que vai ter a volta da UEFA Lá na Champions League Só que serão de portões fechados Como já tinha adiantado, gente Isso aí é só a gente ter uma visão Um pouco mais pra frente Pensar, raciocinar com calma Pra saber que não tem como Mais ter aglomeração Durante muito tempo Agora, o futebol não vai ficar parado Esse tempo todo Enquanto todo mundo estiver de quarentena Quando o mundo estiver Desse jeito isolado O futebol não vai parar Por quê? Porque, cara Muita gente depende do futebol O futebol Ele move a economia De uma maneira assim Muito, muito grande E na Europa E no Brasil também Então Vai ter a volta Vai ter a volta do futebol Não sei quando Deve estar aí pra maio Acho que maio já começa a voltar o futebol Mas vai ser de portões fechados Já adianto pra vocês Não li essa matéria em lugar nenhum Falei mês passado Agora o presidente da Comebol Falou E o presidente da UEFA Falou também Que é a coisa mais lógica A se fazer, gente Já que tem uma pandemia Que o vírus se espalha Assim Muito, muito facilmente Vai ter a volta? Vai Só que vai ser De portões fechados Valeu, galera Essas são as minhas notícias Aí pra hoje Saudações rubro-negras Se gostaram do vídeo Se inscrevam no canal Um abração aí Pro Roger Feria Pro William Knorr Pra toda essa galera Que acompanha o canal Há muito tempo aí Paulo Zebulon Pô, tamo juntão Essa galera Saudações rubro-negras Tenham um ótimo sábado Um ótimo fim de semana também Fiquem com Deus Aproveitem E cuide Dos nossos velhinhos Tá bom? Saudações rubro-negras Galera Tchau